Muito bem, agora sim pegando o rumo da roça, hoje vou continuar um pouquinho mais a minha personagem Daenerys, e que não termina né? Que coisa! Então antes de fazer qualquer coisa, de trabalhar em qualquer projeto, eu dou uma estudada, eu tento sentar, preparar minha mente, revisar aquilo que eu vou fazer, estudar alguma coisa relacionada ao assunto. Quem é meu aluno sabe, que eu pego no pé, de fazer essa preparação antes, porque as pessoas acham que modelar, pintar, é só o trabalho ali do momento, mas não, se você não tem uma preparação mental pra isso, o trabalho não sai. Inclusive esse é o passo 1 da minha metodologia, em todos os cursos eu ensino, começa com você se preparando, separando os materiais, separando as referências pro seu trabalho, e aí toda vez que você coloca a mão na massa, toda vez que você for sentar pra modelar, antes você estuda, você dá uma olhada naquilo que você vai fazer naquele dia, prepara a sua mente pro seu trabalho fluir, né? Não tem vezes que parece que empaca? Então, pra você não empaca mais quando você estiver trabalhando e perder tempo, porque aí a gente acaba perdendo tempo, a gente senta, fica lá remanchando horas e horas até entrar naquele estado de flow. Então experimenta fazer isso, você vai ver como que vai trazer melhores resultados pra você na hora que você for sentar pra trabalhar. Hoje eu vim pra cá já estudando no caminho, né? Pra sentar aqui. Não demora muito pra eu conseguir fazer o meu tempo otimizar, né? Porque eu não tenho muito tempo aqui, se eu sentar ainda, ficar enrolando, não rola. Então eu já vim estudando. Então como hoje eu vou aqui terminar a pintura, tô meio zarulha, né? Só coloquei os olhos aqui. Eu vou terminar a pintura do rosto dela, eu vim estudando isso, é pintura realista. E quais as referências que eu gosto de usar, né? Pra estudar? Eu basicamente não tenho restrição, eu tenho um material bem completo, eu tento reunir um material bem completo. Então eu uso fotos da atriz, eu uso o trabalho de outros artistas, de esculturas. Eu recentemente comecei a usar o Instagram, assim, pra tirar imagens, especialmente porque, como eu tô fazendo esses trabalhos ao ar livre, eu basicamente só tenho o meu celular como material de apoio. Então eu deixo tudo lá. Então lá tem muito artista bom que eu sigo, que faz repainting de action figure. E eu tô sempre olhando o trabalho deles. Eu vou separar aqui algumas imagens pra vocês darem uma olhada, pegarem também como referência. Muita ilustração digital, eu adoro pegar referência de ilustração digital. Enfim, eu uso o Pinterest e o Instagram sempre como a minha base de referências aí. Bom, o que eu vou fazer agora é preparar aqui a região dos olhos, a pintura da região dos olhos, pra receber os olhos, né? Os olhinhos em si. Então eu vou fazer aqui a mucosa, sabe a mucosa aqui do olho? E aí com isso eu já também dou uma assombreada melhor aqui na região, em toda a região dos olhos, pra definir melhor essa parte. Fica de olho aí que você vai ver como que vai ficar. Bom, agora que eu pintei a mucosa aqui, dentro do olho, eu vou preparar pra fixar o olhinho. Aqui eu tô usando plastilina mesmo, vou fazer uma mistura aqui. Então essas três cores aqui deram essa mistura. Ficou meio estranho, ficou meio esfarelenta, mas eu vou usar assim mesmo. Então eu faço aqui uma... opa! Faço aqui uma caminha e coloco... aqui. Então quando eu acerto os meus olhinhos, eles estão os dois olhando pra mesma direção, aí eu começo a limpar aqui, ó, o excesso. Fui! Fui! Experiência sempre incrivelmente louca, trabalhar assim do lado de fora. Hoje, trocentas pessoas pararam pra conversar, bate-papo, perdi a hora. Mas enfim, obrigada por ter acompanhado. Deixei um monte de dicas pra vocês aí. Me conta o que vocês acharam. E fica ligado aí, porque sempre que dá, eu apareço, dou o ar da minha graça. E pra você tirar suas dúvidas. E tem sempre stories. E é isso, deixa eu ir, porque eu estou atrasada. Ah, e se você tá assistindo esse resumo fora do Instagram e ainda não me segue, com certeza vai gostar de ver meus stories ao vivo. Então me segue lá, arroba TassiaFansize, tá certo? A gente se vê do lado do sucesso.